Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu li atentamente o texto que você indicou de um autor espírita criticando a intolerância religiosa daqueles que se dizem salvos. Aí eu selecionei algumas afirmações desse autor espírita para tecer alguns comentários. Você escreveu o seguinte, abre aspas, Será correto pensar que existe apenas um caminho para o homem chegar a Deus? Fecha aspas. E vamos ao que diz a Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Agora, em quem eu devo acreditar? No texto que você indicou ou em Jesus e no que ele falou? Ele disse que só há um caminho, sim. O seu autor disse que não seria correto pensar que só existe um caminho para o homem chegar a Deus. Jesus falou que só existe um caminho para chegar a Deus. Aí o texto dele diz o seguinte, Reduzem Deus, abre aspas, Reduzem Deus desse modo a uma figura quase humana, uma figura totalmente parcial, que escolhe antecipadamente aqueles que deverão ser salvos por toda a eternidade. Fecha aspas. Isso é o que o autor desse seu texto espírita disse. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 2, 3 a 4 e Tito 2 a 11. O problema é que Deus quer, mas alguns homens não. Aí nesse texto que você mandou diz o seguinte, abre aspas, Esqueçam, esses cristãos esquecem que muitos bilhões de pessoas sequer tiveram possibilidade alguma de contato com a dita única religião pela qual o homem poderia supostamente chegar à salvação. Fecha aspas. Essa é a opinião desse autor. Mas vamos ver a opinião de Deus. Por que quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz Paulo em Romanos 2, 14 e 16. Oras, a fé singela, a fé simples, descansa na certeza de que no frigir dos ovos Deus terá sido justo em todas as suas ações. Todavia, para os que ouviram o evangelho e não creram, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, segundo a Tessalonicenses 2, de 11 a 12. Aí você escreveu, no texto que você mandou, estava escrito o seguinte, abre aspas, vejam que não é mencionada nesse contexto a existência da reencarnação, que resolve toda a questão, já que muitas religiões não concordam com isso, fecha aspas. Vamos ver o que Jesus falou da reencarnação, abre aspas, e disse-lhe Jesus, ao homem crucificado que se converteu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Com um salvador assim, quem é que precisa de reencarnação? Aí o autor do texto espírita que você mandou disse o seguinte, Outro ponto, abre aspas, outro ponto que colabora muito com a intolerância, é o fato do homem muitas vezes analisar uma religião alheia, talvez até de uma cultura totalmente diversa da sua, através dos olhos de sua própria religião, fecha aspas. Bom, vamos ver então o que Allan Kardec pensava de intolerância e de discriminação. Abre aspas, palavras de Allan Kardec. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos. Ele estava se referindo aos negros africanos, e essas são palavras de Allan Kardec. Ora, pois, Kardec considerava os povos não caucasianos como inferiores física, intelectual e espiritualmente. Qualquer religião evolucionista é racista, é intolerante na sua essência, porque ela vai considerar que algumas raças e etnias são mais evoluídas que as outras. Porém, a Bíblia coloca todos os homens na mesma condição. Qual? Pecadores. Todos. E Cristo veio salvar pecadores. Aí você citou Gandhi nesse texto. Abre aspas. Acredito na verdade fundamental de todas as grandes religiões do mundo. Acredito que todas elas foram inspiradas por Deus. Fecha aspas. O problema é que a frase é uma grande tolice. Mesmo que tenha sido dita por Gandhi, não sei se foi, mas se foi, Gandhi falou uma grande bobagem. Tão grande quanto considerar que 2 mais 2 podem ser 4 ou podem ser 5, depende da preferência do freguês. Deus não iria inspirar coisas tão antagônicas quanto as religiões do mundo. Além disso, a Bíblia afirma categoricamente que fora de Cristo não há salvação. O que por si só já invalida qualquer religião que pregue algo diferente disso. Em Gálatas 4, 8 e Atos 4, 12 diz assim, Quando não conheciais a Deus, serviais aos que por natureza não são deuses. E aí continua dizendo, que em nenhum outro além de Jesus há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, e dentre os homens, para que sejamos salvos. Gandhi pode ter se acertado em muitas coisas, menos nesta. Eu devo crer em Gandhi, ou devo crer no que diz a palavra de Deus? Se eu crer em Gandhi, eu devo necessariamente jogar fora a minha Bíblia. Amém.